É egoísta o que eu sinto depois de te pegar Esse desejo de que você não seja demais Ninguém, nunca O egoísmo vive todo dia na gente Tentando ser feliz e se achando experiente Mas a gente não sabe de nada O pessimismo reina em muita mente Por isso eu luto quase que diariamente Pra tentar ser luz em forma de gente Eu tô em 2018, sei que hoje eu te quero O tempo eu curto e semana que vem é um mistério Nunca foi meu forte levar tudo a sério Hoje eu tô aqui, mas amanhã não sei se espera Então vai, vai, voa, vai Só não esquece de me levar Porque se você esquecer, não espere que eu vá Vai atrás Será que você sabe quantas vezes eu olhei pra você reparando em tanta coisa sem coragem de dizer que você é tipo um mundo cheio do que eu quero ter Me diz como que faz pra parar de me importar Tanto como o teu bem estar é que me faz bem Meu bem estar com você E a gente se doa, se zoa, se zoa, vira folha, sai da bolha, sabe Que o tempo voa, às vezes é que o tempo voa, às vezes é feliz, à toa porque eu sei que a vida é boa Mesmo quando tem garoa Então vai, vai, voa, vai Só não esquece de me levar Porque se você esquecer, não espere que eu vá Vá atrás Você não esquece de me levar Porque se você esquecer Então dispensa a palavra quando você diz bem Eu vou devagarinho e eu não conto pra ninguém Nesse ritmo eu danço com você, tá tudo bem Mas no final do dia eu tenho que ir Fala bem coisas, mas às vezes gosto de pensar que o mundo é meu Às vezes quero cantar, mas sei que o silêncio pode falar também Então vai, vai, voa, vai Só não esquece de me levar Porque se você esquecer, não espere que eu vá Não vá atrás Mas se você esquece de me levar Porque se você esquecer Só não esquece de me levar Porque se você esquecer Porque se você esquecer